Olha, eu tenho uma reclamação a fazer, Dona Regiane. Ela queimou a largada. Gente, ela queimou a largada. Você tem uma? Eu tenho duas, porque eu tô sem anel e pulseira. Ela comeu aquela picanha espetacular. Fiz vontade pra todo mundo, não fiz? Que linda. Suculenta. Mas tá demais, gente. Ela tá no ponto perfeito. Eu gosto desse ponto mais, sabe? Quando não tá crua por dentro e tá rosadinha, assim. Suculenta. E com esse recheio que o Balda criou, eu vou te falar. Tá aí, imperdível. Que receita hoje. Quem tá aqui gostando de um rasco? Ei! Quem aqui sara hoje pra ir pra mesa? Quem gosta de fofoca? Ei! Quem vai começar? Ele! Bora começar a fofocar. Eu quero primeiro pedir desculpas que minha garganta tá meio zoadinha hoje. Tô com a garganta pegando um pouquinho, então eu acho que minha voz tá meio fanha. Tá meio cisestinha. Então eu peço desculpas. Aceita um chazinho mesmo, viu? A diretora falou um chazinho, eu aceito um chazinho. Agora, a segunda coisa, o novo pedido de desculpas, mas essa é uma retratação. Porque ontem, de forma equivocada, acabei passando uma informação e caí numa fake news. E por conta disso é necessário fazer uma retratação. Eu falo tanto, né, pra gente tomar cuidado das informações falsas. Não, tudo bem. Mas muitas vezes a gente também acaba se equivocando. Então eu peço mil desculpas, porque as pessoas estavam corretas nas redes sociais ontem, avisando a gente sobre aquela situação do Davi e da Alane, daquela foto. Ah, no hotel, juntos. A foto no hotel. Inclusive, a gente separou um vídeo que mostra que os dois não estavam sozinhos. Ah! Que tinha mais gente lá com eles. Roda aí pra gente ver e essa sim é a informação correta. Ah, legal! Pois bem, o Alegrente estava junto, tinham outras pessoas, então por isso eu peço desculpas. Também o Alegrente, não somente ao Davi e a Alane, mas também ao público, porque quando a gente erra, a gente tem que assumir o erro. E é isso, então peço desculpas a todo mundo e obrigado a todo mundo que avisou nas redes sociais. Vocês estavam corretos e a gente segue aqui, quando necessário, fazendo essas retratações. Diretamente do quarto 809. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Foi nesse quarto que aconteceu o encontro dele com a Manny, será? Então, ele ficou aí o tempo todo, né? Ele tá meio que no itinerante, né? Porque ele não tá parado em um lugar só, o Davi. Tanto que ele foi pra Salvador, foi pro Rio, aí tá em São Paulo, aí volta... Ontem ele chegou em São Paulo, né? Mas ele já tá no Rio. Hoje ele já tá no Rio. Ah, já foi? Foi gravar o Marcos Mion com o Nadson Ferinha e com a mãe dele, com a dona Elisângela. Ele gravou Altas Horas também. Ontem ele gravou Altas Horas. E vamos já começar a emendar nessa história, porque um trecho do Davi no Altas Horas repercutiu bastante nas redes sociais, uma fala dele. E a gente tem o vídeo, melhor do que eu explicar, é a gente ver como foi essa situação. Cabeças vão rolar com esse vazamento, né? Eita, que vazou mesmo, tá? Vazou mesmo. Vazou o trecho da própria Globo. Inicialmente tinha vazado uma pessoa na plateia gravando, porque Altas Horas é um programa de plateia. E lá, pelo menos nessa gravação específica, todo mundo foi liberado a usar o celular, então as pessoas estavam gravando também esses bastidores. Inicialmente vazou isso, mas depois vazou com a câmera da Globo, que é o trecho que a gente vai ver agora, inclusive. Aí é que a cabeça vai rolar. Altas Horas. E já vazou tudo isso, né? Já tinha vazado ontem à noite mesmo, né? O Dias tinha publicado nas redes sociais. Isso tomou uma repercussão muito grande e virou uma guerra, né? De quem está certo, quem está errado. Basicamente, o público está dividido nas duas narrativas, entre Davi e Mani. Ontem também, o Alessandro Lobianco chegou a fazer meio que um dossiê mostrando que a Mani também tem ali algumas questões bem equivocadas. Segundo o jornalista, a Mani, em fevereiro, já tinha aberto uma empresa com um empresário e o nome do Davi estava nessa empresa, mesmo com ele dentro da casa. Então, ele não sabia dessa informação. E que algumas coisas já tinham sido assinadas pela Mani, no caso, e que ela chegou na final do BBB com esses documentos para serem assinados com o Davi. E que aí teve esse impasse dele falando, mas como assim, né? O que está acontecendo com as assinaturas? Para assinar o quê? E que a Globo também interferiu nesse momento, porque interessa a Globo ter o Davi, né? Sim. No caso, ele é o campeão. A Globo que está produzindo esse documentário. Então, isso também virou uma grande interferência. Eu acho que no meio da história, ninguém está tão certo, ninguém está tão errado. Ela se manifestou também, né? Boa, ela também se manifestou. E disse que não queria mais trazer detalhes a público, né? Queria resolver no privado. Tantas especulações e opiniões... Desculpa. Só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas. Narrativas, muitas delas irreais, são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos. Perda de paz, de tempo, de memória e, sobretudo, de respeito. Tudo isso parece não ter fim. Durmo e acordo rezando para que tudo se acalme. Mas esses assuntos seguem sendo pautados de forma incessante na imprensa e nas redes sociais. Ela agradece o Davi também, de certa forma, ali no depoimento dela, na fala dela. O texto ela pede, basicamente, para que não venha a hora de acordar e estar tudo em paz. Seguir a vida dela. Tanto ela quanto o Davi, nesse sentido, estão sendo perturbados, né? Por essa pressão gigantesca. A vida virou um reality show, né? É verdade. É, e aqui é a vida real, né? E não dá para pedir ajuda para ninguém. Exato. Só que eu acho que, eu não sei vocês, mas eu acho que você não pode assinar um documento se a outra parte não tiver consentido. Com o nome dela. Não, isso eu concordo. Entendeu? Porque a money, ela pode assinar, na minha opinião, todos os documentos que ela quiser, no nome dela. Quando envolve uma outra parte, eu acho que essa outra parte tem que saber o que está sendo assinado. Claro. Se a pessoa topa ou não topa esses valores. E aquele lance tem que também tomar muito cuidado com os contratos que você assina. Verdade. Porque nem sempre os contratos que você assina é benéfico para você. Essa história, eu acho que, quando ela fala assim, não, eu gostaria de acordar, eu acho que é necessário que ela se manifeste. É necessário que ela explique. São muitas acusações, são acusações gravíssimas. O empresário falou que vai sair processando todo mundo. Então, eu acho que é importante que alguém se pronuncie. O que aconteceu no meio do caminho para que o Davi, que jurava amor durante todo esse tempo, 24 horas depois falou, opa, eu estou conhecendo. Porque aí parece que agora a gente está começando a colocar as peças no quebra-cabeça. Eu estou conhecendo porque até então eu conhecia sem contrato assinado. Com o contrato assinado, eu estou conhecendo. Será que não é por aí que a história está indo? Eu acho que é importante que a Manny, da mesma forma que ela veio, que ela explicava que tinha as manifestações de calabresos, não inventei x calabresos, isso, aquilo, que ela venha ao público e explique o que de fato está acontecendo. Assim como o próprio Davi também, porque para ser honesto, o público e nós, nós que cobrimos esse mundo de entretenimento, de celebridades, nós também ficamos perdidos. Por quê? Com relação a esse empresário, a Manny não falou nada até agora. A Manny também não se manifestou sobre esses contratos que ela teria feito e que ela já teria assinado e que estava esperando só o Davi assinar numa empresa que ela abriu em nome do Davi e dela. Até o momento, ela não se manifestou sobre isso. E o Davi, por sua vez, também não falou nada dessa história. Ele também não falou que documento é esse, como que foi essa situação. Isso está tudo nos bastidores. Então vira uma guerra fria, digamos, entre eles, porque ninguém expôs de fato o que aconteceu. E nesse sentido, o público também fica vendido. Fica moendo, é. Porque as torcidas se organizam para simplesmente atacar quem é contra o seu aliado. Então quem é a torcida Manny vai atacar o Davi até o final. Quem é a torcida Davi vai atacar a Manny de todas as formas possíveis. E todo mundo fica vendido. Porque simplesmente você está defendendo uma pessoa no qual você realmente não sabe, a partir da fala dela, o que aconteceu. E como que ela abriu uma empresa usando o nome do Davi sem a assinatura dele? Ela tinha procuração, né? Ah, é por isso? Tinha a questão da procuração, que está meio confusa. Está meio confusa também com quem estava essa procuração do Davi. Porque ela não era a pessoa que ficou no hotel com ele, né? Não foi quem ele escolheu. Então, em teoria, imagina que a irmã que tivesse a procuração. Exatamente. Então isso também não está realmente claro de forma explícita quem está. Existem muitos rumores, existem muitas fontes. Que falam com quem estava, mas não dá para bater assim. Falar, não, estava com ela sim. Peraí, acho que ela não tinha procuração. Porque se ela tivesse, ela não precisaria da assinatura dele. Então vai ver que ela prometeu para o empresário, olha, vamos fazer a empresa eu e o Davi. Assim que ele sair, eu tenho certeza. Ele já assina, fica tranquilo. Ela colocou o nome dele no nome da empresa, né? Porque toda empresa tem o nome... Fantasia. Fantasia. Obrigado. Fantasia social. Fantasia. Então nesse sentido, o nome da empresa tinha o nome do Davi e da Mani. E que no caso seria uma empresa que ela, Mani, teoricamente abriu. Isso que foi apresentado pelo jornalista Alessandro Lombiano. Você fala Mani, não fala Mani. É Mani. Mas eu acho que a gente está conseguindo, pelo menos, a chegar a um consenso, enquanto eles não falam, que o problema não é do amor do casal. O problema é da falta de confiança entre uma das partes. E não é de amor, é de negócio. E eu estou achando que está indo mais por esse lado e não é pelo lance do coração. Não, porque o Davi não... Porque quando o Davi falou aquela que estava conhecendo, o pessoal falou, não, agora já vai arrumar uma namorada, que ele tem dinheiro. Porque foi esquisito. Foi esquisito. É estranho. A Ana Maria Braga mesmo estranhou. Todo mundo falou, mas como assim? Ele tinha falado dentro da casa, que era a mulher que ele queria até o final da vida. É verdade. Nesse sentido de vou continuar com ela. No dia seguinte que ganhou 4 milhões, está falando que está conhecendo, é uma coisa equivocada. Eu acho que qualquer pessoa que estaria no relacionamento, se estivesse sentado na sua casa, assistindo o seu namorado ou esposo, digamos, falando isso, na hora você fala, mas o que é isso que ele está falando? Eu ia ficar pé da vida. Ou a parte do filme que eu perdi. Exatamente. O que aconteceu aí no meio que eu agora virei um conhecendo e não alguém que ele ama. É uma estranheza. Mas também é necessário ver esse outro lado da moeda, que foi algo até que comentamos aqui quando a gente fez a aulinha do dia. Que existe uma outra teoria que derruba basicamente tudo o que aconteceu e fala que a Mani, por sua vez, tinha ali um empresário e outras pessoas com ela, com essas assinaturas todas prontas e feitas, e só precisava do Davi realmente assinar para tudo estar fechado. Está esquisito. E a gente comentou ontem, né? Tem muita gente nessa história. Demais, Rê. Muita gente. E aí, o que padeceu, no caso, era uma coisa que até então eles tinham de mais sólido entre eles, que era a relação deles. A confiança. A confiança, a relação, o amor entre eles, né? Ele deixou isso claro durante a estadia toda na casa, que ela era a base, né? Um porto seguro para ele também. Até no último dia, né? E é muito triste ver isso. Eu estava, assim, tem que tomar cuidado mesmo para a gente não cair em fake news, porque a gente vê muita coisa, né? Porque as torcidas, infelizmente, eu falo de todas as torcidas de reality show, tá? Está muito chato isso. Elas ficam inventando mil coisas e isso torna uma viralização absurda. Porque pensa o seguinte, gente, as torcidas, elas se manifestam de tal forma, tão tóxica, que é capaz, por exemplo, dá para eu criar um documento falso aqui no meu celular, rapidamente, com um monte de palavra difícil, botar uma assinatura sua e falar, olha aqui, eu tenho uma prova de que você assinou um documento. E até chegar na pessoa para desmentir isso, isso já... E recortes da história, né? E recortes. Como a foto do Davi e da Alane, que era um recorte de um vídeo. Então, assim, recortes que mudam a narrativa por completo. E que destrói, né? Por isso que eu pedi desculpas com relação à Alane, porque você acaba criando uma situação que não existe, você põe ela para frente, então tem que tomar muito cuidado. As torcidas, nesse sentido, dessa edição, eu, assim, há um tempo já está assim, né? Mas eu acho que está muito cruel, sabe? Tanto para o lado da V e para o lado da Alane. Eu acho que as pessoas perderam totalmente a noção da realidade. E eu entrei nesse assunto agora, porque eu vi uma coisa no Twitter hoje, que como sempre a gente não tem certeza se é verdade ou não, mas uma pessoa dizendo que conhece os dois, né? Fez uma postagem dizendo, olha, ninguém está procurando as pessoas que realmente conhecem o casal para conversar, para ver como é que eles eram antes e tudo mais. E essa pessoa colocou o casal num lugar realmente de uma relação muito sólida e muito bonita. Que eles não brigavam, que eles tinham uma afinidade muito boa, faziam ações sociais também. Eu vi o Davi com um porta-mala cheio de frutas. Imagino que isso não é uma coisa de agora, né? Devia ser da vida dele antes do BBB, né? Agradecendo aos feirantes por terem doado as frutas que ele ia repassar para o pessoal que tem fome lá de cajazeiras, etc. Então, assim, eles faziam muitas coisas juntos, né? Mas como eu estou dizendo, não dá para jurar por Deus que isso que eu li é verdade. Mas, assim, muita coisa vai sendo criada. E aí eu fiquei com dó de perceber o quanto que era uma relação muito bonita que acabou padecendo no meio do caminho, por causa de tanta interferência de dinheiro, de contratos e de muitas vezes uma pessoa que vai lá e ludibria, fala, ó, vamos lá, vamos fazer isso e tal. E aí dá dó porque eles se perdem, porque não tem a malícia do negócio. E eu quero só fazer uma ressalva porque eu estou atrás, viu? Desculpa, Paulo. Imagina! Eu estou atrás da Manny, eu estou atrás da família do Davi, a dona Elisângela. Tenho tentado contato, mas eu acho que o Angu está tão grande, o negócio está tão complexo que atender telefone, aqueles que me atendiam, inclusive coloquei a irmã da Manny aqui ao vivo, não atende mais. Então, é um negócio que eu acho que eles precisam esclarecer o mais breve possível, ou aqui no Mulheres, ou em outros veículos de comunicação, mas precisa. Porque o negócio está indo por uma seara que não é legal. Desculpa, Paulo. Imagina! Eu só ia falar que é isso, é muita gente, né? A família está envolvida nessa história. E assim, o pai do Davi está próximo a Manny. Inclusive, ela comemorou o aniversário, né? Então, eu fiquei impressionada com essa foto. Ela comemorou o aniversário. O Davi não estava presente. O pai estava com ela. Foi o aniversário do pai e ele não foi. Ele não foi, olha o gol ali. Mas aí também é uma outra questão. Por quê também? O Davi realmente, quem está acompanhando e vendo, inclusive a gente, ele está cada dia num lugar. Acho que é uma questão de agenda mesmo, né? Ele está numa cobertura louca de tantas gravações. A agenda dele está frenética. Todo dia ele tem... Parece que ele está em um estado diferente, gravando muita coisa. Então, nesse sentido, eu acho super compreensivo o que aconteceu. Porque ele não está nem com a própria família, né? Ele está acompanhado de um monte de gente. Teoricamente, essas pessoas são ali da Globo, que está com ele. Porque ele está sendo cuidado pela Globo até então. E a Globo é que está bloqueando também o acesso de muita coisa com relação ao Davi. Até arrisco a dizer que ele também não está se manifestando de forma tão clara possível. Porque isso eles estão tentando segurar ao máximo para o documentário. Acho que eles estão blindando, né? Talvez as respostas estejam no documentário. Verdade, pode ser. Quer dizer, o lado dele, pelo menos, né? Não sei se o lado da Mani vai estar lá. Mas será que ele foi vetado de fazer novas lives também? Porque ele nunca mais fez, né? Eu acho que vetado, não. Eu acho que orientado, sim. Eu vejo, por exemplo, eu comecei a seguir o Matheus. Ele abre live o tempo todo. Estou recebendo notificação aqui. Está com o tempo, hein, Matheus? Está com o tempo. Ele está com o tempo. Ele está com o tempo para conversar, abre uma live. Ele entra em uma live com a Ivete também. Fez, fez. Está fazendo bastante coisa. E o Davi já não deu mais nenhum assunto. Acho que justamente porque aquelas lives que ele fez deram o que falar, né? Ah, é. Deve ter sido orientação da turma. É repercutido de uma forma negativa, né? É repercutido de uma forma negativa. Então, eu acho que ele está tendo uma orientação maior. Agora, com relação a como agir, como se comportar nas redes sociais. Como se comunicar, né? Porque provocação para parte dele também tem, né? Porque existe isso. Verdade. As pessoas que ficam ali citando o máximo possível para ele se irritar e abrir uma live. Dar money é a mesma coisa. A galera está em cima. Ele pega ar, né? Eu acho que as pessoas, de uma certa forma, perderam a noção de que são pessoas, né? Verdade. Independente de um reality show, de quem está certo, quem está errado no meio da história. Verdade. São humanos que estamos falando, né? Verdade. E inexperientes também, né? Inexperientes. Porque uma coisa é a pessoa conhecer o showbiz e falar, não, está me provocando, que é justamente para eu rebater. Mas outra é você pegar pessoas que até 120 dias atrás eram ilustres desconhecidos, que estavam lá com as suas funções totalmente tranquilas e hoje são pessoas muito famosas e sendo atacadas por coisas gravíssimas. E dando compaixões do Brasil inteiro, né? Pois é. E são famosas pelas histórias delas, né? Não são famosas porque são atores, cantores. Isso. Trabalham assim. Ele é a fama. A fama é ele. É a história dele. A superação. Tudo que envolve ele. As relações dele. Isso. Então as pessoas querem continuar acompanhando como um reality. Exato. Tem que tomar cuidado. Eu acho. Ontem eu pensei muito sobre isso, que eu até fiz esse desabafo, desculpa, hoje com relação a essa história, porque eu falei, cara, a gente aí também entra nesse mutirão, a gente vive tanto essa coisa intensa por estarmos dentro também desse universo, que às vezes a gente esquece, pelo menos eu esqueço e eu posso falar por mim, de colocar um pezinho atrás e falar, opa, vamos recuar, porque tá todo mundo muito intenso, a flor da pele, a gente precisa botar o pé no chão, ver direito o que tá sendo dito, como as torcidas estão se organizando, porque tem muita mentira no meio dessa história. Verdade. Tem que tomar cuidado, não dá pra gente sair, volto mais uma vez, e cometer o erro que eu cometi ontem de falar baboseiras de forma equivocada e acabar prejudicando ou sendo machista, como eu acho que eu fui ontem, com relação a uma participante. Acho que eu tive uma fala muito infeliz. Então nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado. É bom que sirva de alerta, sabe? Acho que pra todo mundo que fica ali, nessa euforia de Davi e Manny e todo junto, acho que tem que ser mais Matheus Alegretti, que tá lá curtindo a vida dele de boa. E ganhou dois cavalos. Tá comendo churrasco. Ganhou dois cavalos, Alegretti. Ele ganhou? Ele ganhou, né? É, do Jardim Monjardim. Qual é o nome? Ele batizou o Jardim Monjardim? O cavalo? Não vai chamar Jardim. O cavalo eu não sei. O outro Monjardim. Um cavalo, o outro é. Eu colocaria a Dami. Ah, a Dami, é. E Manny. São duas potras, hein? Tem que ser duas bocinhas. Ah, então são duas bocinhas. São duas bocinhas. Ah, então cavalinha um, cavalinha dois. Ah, pode ser. Bem criativo. Não é cavalinha? Não é cavalinha? Não, duas cavalinhas ele ganhou, então. Oi, que engraçado. Que engraçado, tia. É, tô com saudade da cavalinha. Ele tá bem menos estressado que o Davi, com toda certeza, Matheus. Com certeza. Ah, a Cunha também está. Eu acho que a coisa louca virou a história desses dois. Bem, por enquanto que temos informação com relação a isso, do Altas Horas, a gente viu também um trecho importante falar, não é entrevista completa, não sabemos como começou essa conversa, como termina essa conversa, recorte é uma coisa que tem que tomar cuidado e vamos ver como que vai ser a prosa daí de antes. Mas eu acho que isso daí não vazou, assim. Então eu penso, nossa, ti, você tirou da minha boca. Por favor, não, é assim, com todo respeito, a gente já faz televisão já há um bocado de tempo. Passa aí, bonitinho, só esse trechinho. Enquadradinho, né? Editadinho. E todo mundo vai assistir Altas Horas pra saber o restante. Isso se chama buzz. Primeiro, você pega, coloca e faz a chaleira apitar lá, não sei o quê, e põe aqui tá muito na cara. Primeiro, eu acho que colocar alguém que era pra ter vazado, mas aí, por infelicidade, a cadeira tava virada. E aí a pessoa que tava posicionada com o celular, ficou ruim. E ficou ruim o áudio também, não dá pra ouvir direito. Não estava audível, não estava. Agora, e a novela número dois? Então, a novela número dois, personal... Troca de canal, por quê? Não, não é pra você trocar de canal, é pra você continuar na Gazeta. Mas é pra trocar a novela. Troca de casal. Olha aí, ó, a novela da vida real. É, Gilson, olha que homem bonito, Gilson. Olha, com leite nos dentes. O Gilson tá vendendo pacotinho na internet, você viu, menino? Como é que é o pacote do Gilson? Ele abriu aquela assinatura exclusiva. E o que ele mostra? Então, até o momento, não sei, mas é R$7,90. Nossa, que caro, né? Ah, vamos fazer uma vaquinha, só pra gente ver o que ele mostra. Ele vai mostrar a rotina de treinos, como ter abdômen trincado, porque ontem, vocês lembram que eu falei que o Raul Gazola seria o apresentador do bate-papo? Temos o trecho pra você ver. Por quê? O advogado, que é o advogado do treinador Gilson, ele tem um canal no YouTube. E o que ele fez? Ele falou, ó, o Raul Gazola é meu amigo, ele pode apresentar essa live. Ele, mas o Barduque... Você não faz isso com o Belo. Por quê? O Barduque tá ligeiro. Ele está lindo. Para, Barduque. Olha aí, ó. Ele chorou. Olha aí, ó, o Belo chorando. E ele chora, e ele chora. Não dá. O Belo, que eu não sei se você sabe, foi contratado aqui da Gazeta, tempos atrás, que ele era o apresentador do Ligação. Mas olha só... Sucesso no rádio e na sua televisão. E ele fez o Coringa também, né? Que o terno é igual, não é? É. Bonito, eu gostei do terno. Eu achei bonito também, usaria. Aliás, gostei do terno do Davi também, que estava passando aqui. Verdade, bonito também. Olha só o que o treinador Gilson falou sobre toda a história do Belo. Inclusive, falou que o Belo, junto com o empresário dele, foi responsável pela demissão. Olha só. E o Gilson treina o trapézio mesmo. Nossa! Olha lá, o trapézio dele tá saltado. Forte, né, menino? Ele tomou um cabongue na cabeça e ficou sem pescoço antes da entrevista, será? É que o trapézio, quando cresce, né? Olha. Nossa! Mas tem até um treino dele com a Grazi, que é só de trapézio. Trapézio é o quê? É aqui, ó. É esse triângulo. É aquele do circo, que a turma faz assim? Trapézio? Não. Não é o circo? É o que você treina essa parte aqui, ó. É esse músculo que fica tenso aqui, ó. Nossa, tanta tensão que eu não sei como consegue treinar. E diminui a cabeça, quando o treino é esse? Diminui o pescoço. Ai, que tia, pelo amor. Dá a impressão de que o pescoço fica menor, porque ele cresce bastante aqui, né? Não, o pescoço é a cabeça, Gilson, tem a cabeça... É porque a pessoa vai crescendo muito e aí... Porque o nível deles é de fisiculturismo. É. O nível deles é outra história. É, não é só malhar. Não é só malhar, é pra competir. É bodybuilding que fala, né? Isso, olha como ela tá com... Eu li nas seleções. E aí teve mais, viu? Porque você tá vendo aí o treinador Gilson? Gilson? E aí ele falou quando o negócio aconteceu, quando ele ficou junto com a Grazi. Ele falou que eles ficaram juntos aí mais ou menos seis meses. Ele falou também sobre o fim do relacionamento, se a Grazi falava sobre o fim do relacionamento com ele. E ele falou que não conversava porque ele não perguntava, porque isso não interessava a ele. E porque ele não queria entrar também no mérito de não compactuar com nada que fosse errado com relação a influenciar a vida dela. E aí, o Raul Gazola, que é o apresentador da live, perguntou... Ô Gilson, você foi beneficiado por esse relacionamento? Ele falou, não, de maneira alguma. A Grazi não me ajudava. Eu nunca saio da minha boca algo relacionado a isso. E aí é que vem a história. Porque quando ele fala sobre o motivo do caso vir à tona só agora, ele falou que justamente é pra alavancar as vendas do show do Belo nessa turnê com o Soeiro. Será? Que isso não passa de uma especulação. Enfim, gente. É um vídeo que tem aí muitos minutos. Tá no canal lá do Joab, como a gente mostrou aqui. E aí, quem tiver paciência e quiser saber mais detalhes, é o doutor Joab no canal dele, o advogado, que tem a informação todinha. Eles estavam juntos há seis meses, né? Seis meses. É bastante. Não foi só um caso, né? Foi um relacionamento mesmo. Seis meses é muita coisa. Ela disse que se apaixonou mesmo, né? Mas só via duas vezes. Se apaixonou e bonito. Eu tô apaixonada pelo dia. Só via duas vezes por semana. É, então... Ah, tava marcadinho? Marcado. Igual a Sabrina Sato, que tinha horário com o Duda Nagli. Eu lembro. Lembra que era todas as quintas à noite? Lembro. Nossa. Quintas à noite. Ah, gente, é um negócio complicado, né, dessa turma. Gente, dá pra marcar desse jeito? Mas era quando ela ia malhar, que ela encontrava com ele? É, malhava também. Também malhava. Com o Gilson? É, com o Gilson. Me liga. Malhava na academia e fora da academia. Acho linda, gente. Ai, Gilson, me liga, vai. Você tá sem ninguém. Se o Gilson aparecer aqui, você corre. Eu vou começar a malhar. Ele levantando a senhora, daqueles movimentos que ele faz. É a mãe do guarda. Fazer um tríceps com a tia, assim. Com esses dentes brancos, essa calha dele. Todo mundo tem lente, você reparou? Hã? A Graça tem lente. É verdade. O Belo tem lente. O Gilson tem lente. A ótica inteira. Gente, mas é uma duração realmente longa, né? Seis meses. Seis meses é muito. Você acha muito? É um tempinho, né? É um tempinho. Ele ainda diz que o Belo e a Graça não estavam juntos. Pois é, foi o que ele falou. Duas vezes por semana, dá oito no mês, vezes seis. Dá quarenta e oito vezes, eles se viram. Seis vezes oito, quarenta e oito. Nossa, tia. Duas vezes por semana, o mês tem quatro. Quatro vezes dois, oito. Seis meses, seis vezes oito, quarenta e oito. Eles... Eles... Tico-tico-tico. Tia, quarenta e oito vezes, dá pra considerar traição? Oh, menino, se não for traição, é o que é isso? Pela mãe do guarda. Porque a Graciane Barbosa falou que ela se arrepende de não ter feito aquele... Quando o casal tá em crise, faz o quê? É terapia. Terapia de casal. Pois é. Ela falou que se arrepende de não ter feito isso. Ah, é? Que ela poderia ter tentado, que ela acabou magoando o Belo. Um fã perguntou pra ela assim, ó, sempre se procuram fazer terapia de casal? Ela falou, não, mas a gente deveria ter tentado. Você acha que o tempo cura as feridas e traz novas possibilidades de perdão e recomeço? Acredito ser possível. Porém, acredito ser um processo difícil e doloroso. É, tem muito casal que consegue, assim, superar com terapia de casal. Tem muito casal que consegue. E tudo indica, então, que era um término mesmo, né? Que eles já estavam separados há mais tempo. Não foi algo recente, né? Parece que oito meses é lembro. Parece. Oito meses, terminou oito meses. Foi o primeiro que deu essa nota, falando que eles não estavam juntos há oito meses. E perguntaram se foi marketing. Ela falou, não, é tudo verdade. Não como estão expondo, vão inventar muita coisa. Já tem história que tá dando engajamento. Nada que se ouve, ouve, né? Ela terminou assim. Mas vou te falar, eu tô gostando que a Graha tá sem querer. Eu tô gostando que a Graha, ela vai lá e fala. Eu tô achando interessante. O Belo tá mais quieto, né? O Belo tá bem mais quieto, inclusive tá tirando as coisinhas no silêncio, né? Tirou todas as coisas da casa dele, gente. Ah, ela ficou mal de ver ele tirando as coisas, não ficou, Titi? Mal devia ter ficado na hora de trair, né, tia? Desculpa. Entendeu? Pô. Ah, não, vamos ser sinceros. Agora vai ficar passando pano? É uma atitude coerente. É verdade, né? Pô, você tem que ficar triste. Pô, foi... Ah, mas com o Gilson, gente... O Gilson Personal. É, o Gilson Personal. Você tem 48 vezes com o Gilson Personal. Você só teve arrependimento agora. Não, não é verdade agora. Quando o homem saiu de casa, só teve... O Gilson Personal. Ai, que triste. Ai, tá tirando as coisas daqui. Não, é verdade. É assim que as manchetes nascem. É, o homem não. 48 vezes. 48 vezes, Gilson Personal. Aí perguntam, mas como que você sabia? Eu fiz a conta. Fiz a conta. Fiz a conta. Se eram duas por semana. É. Vezes... Duas vezes que eles se encontravam. Se encontravam. Vezes quatro. Vezes quatro semanas do mês. Mas tem mês que tem cinco semanas. E então? Então completou cinco. Março, por exemplo, agora foi... Então, cinquenta. Quase cinquenta. Olha, esse é o bom ponto. Na verdade, cinco finais de semana teve agora o mês de março, né? Quase. Mas se teve janeiro, aí não completou as quatro. Aí vamos começar a matemática. Foi fevereiro, que é menor. Foi fevereiro e anosto. É. Aí é ano bissexto, então teve mais uma. Isso. Ô, tia, mas a gente tá brincando aqui, mas teve comemoração do Belo. Aniversário dele. Cinquenta anos. Cinquenta anos. Ah, ele conseguiu comemorar? Comemorou. Conseguiu. Porque ele cancelou aquela festa, né? Ah, que bonitinho. Mas olha, os amigos foram, alguns familiares foram. Então, você sabe que ele fez um show também no Rio de Janeiro? Depois dessa história. Eu acho ele mais bonito que o Gilson Belo. Você prefere o Gilson Belo? Ah, o Belo. Acho ele mais bonito. Mais carismático. Acho ele mais belo. É. E aí, ele foi na festa, recebeu o carinho dos amigos, né? Só que a Graciane não fez nada, viu? A Graciane postou umas coisas que a gente foi dar um... O treino dela lá, né? Nada, entendeu? Supino reto, rosca direta. Opa! Supino reto e rosca direto? É. O desertinho. O supino, tia. O supino é pro peitoral. Supino reto. E o rosca direto? Rosca direta é pro bíceps aqui, ó. Ah, pro braço. Ó o do tia, ó. Entendeu? O do tia é rosca direta, não. Você não faz. Você treina, tia. Hã? Você treina. Ah, menina. A boca. Eu vou lá, eu vou nas praças, eles fazem aquele assim que tem, assim, e corra atrás das pombas. Acho que pra emendar a história, e até colocar o capítulo do dia de Fora Encerrada, saiu uma notícia também do jornalista Bruno de Simone falando que rolava um trizal aí. O Gilson, Bela Lui, é? Não, o Gilson. O Gilson. O quem? Eu não quero saber de nada, ó. Com Adriano Imperador. Com o Drico. Adriano Imperador. Não acredito que o Drico tava nessa. Sabemos muito sobre essa história? Não. Mas que teria um trizal aí. Adriano, Belo e Graciane, é isso? É. Mas da onde saiu isso, Tutu? O jornalista Bruno de Simone que publicou e falou que... O Chique dá pra curar tudo isso aqui, né? Eu tô quase indo lá na churrasqueira ver como é que tá, se o Baldo recomenda. Dito isso, que casal é esse que vai casar? Não, dito isso, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Deixa eu mostrar o bolo de novo do Belo, que eu achei que tá bonito. Você gostou do Belinho? Eu ia perguntar. Belinho, galera. Coloca o bolo de novo. Gente, essa foto do Gilson. Por que que botaram o Luiz Airão em cima do bolo do Belo? Ah, porque o Luiz Airão o quê? Por quê? O Luiz Airão, gente. Não é o Belo que tá ali. Cadê o Luiz Airão? Ali, ó, o Belinho. Um bonequinho. Não parece o Belinho. Gente, não tá parecendo o Belo. Tá legal, não. O sorriso tá muito parecido com o Luiz Airão, ó. Ai, gente. Beijo pra ele, querido. Não é, olha. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Ai, o barato. Não tem que tomar cuidado. Não parece. Obrigado por fazerem parte da minha vida e espero que venham mais 50 anos eu fazendo a parte de vocês. Galo do Belo. Quem é o Galo do Belo? Galo do Belo? Gente, a moda até, velho. Eu sei que a diretora falou, próximo assunto. Ah, é um relacionamento que não é relacionamento? É, aí não entra a foto do Gilson, não põe aquela que ele tá assim, que eu fico louca. A diretora falou, próximo assunto. Fico louca. É o casamento que não é casamento. Casamento está por vir. Casamento está por vir. Do casal que diz que... Olha, diz que ele está sendo muito acionado agora que tá chegando o junho. Tem dia dos namorados e diz que eles estão sendo muito cotados pra campanhas do namorado. Ana Rickman e Edu Guerdes. Chipamos. Chipamos. Nossa, diz que ele está, olha... Nossa, ele tá parecendo o Big do Sex and City nessa foto. Nossa, mesmo. Não tá? É, aquele que namora a moça, né? A Carrie. Empresário, verdade. É, tá parecendo demais. Quem deu essa notícia foi a Nathalie Pascoal, diz que eles estão muito apaixonados e sempre encantam a turma quando eles surgem juntos nas suas redes sociais. E na quarta-feira, mais conhecida como Hoje, dia 24, diz que eles já iniciaram o dia mostrando assim, todo o amor dos dois, que ele fez uma declaração pra ela. Olá, tia. Olá. Olá. A cada dia eu te admiro mais. Parabéns pela mulher, mãe, amiga que você é. Com sua garra e perseverança, conquista tudo aquilo que sonha. Estarei sempre a seu lado. Em breve teremos muitas coisas importantes para viver. Ah, e o povo acha que isso é o casamento? Com amor e carinho, Edu. É. E foi uma collab. Os dois estão nessa postagem. Tudo que eles postam junto agora. Perfil de um, perfil do outro. Isso. Porque ele falou, estarei sempre a seu lado, já é uma dica também. Na alegria e na tristeza. Só faltou essa. Na saúde e na doença. Ah, mas eu acho que não vai casar agora, não, gente. Nas dívidas ou nas ganhanças. Mas eu acho que dívida não tem muita do Guedes, não, né? Não, diz que ele, olha, diz que ele tem uma fortuna multimilionária. Sabe quanto está avaliada a marca dele? Porque é a marca do Guedes. Quinhentos, né? Quinhentos milhões. Quinhentos milhões? Milhões. Que ele chega a faturar por mês, assim, no bruto, de 13 a 14 milhões. Nossa! No bruto. Mas aí, segundo ele, não é tudo isso que acaba chegando líquido para ele, né? Gente... Mas eu ouso a dizer que o Edu é uma das personalidades do nosso país que mais empresta o nome dele para produtos. Tem serveteria. Ele licencia muito. Verdade. Muito, 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 muito. É verdade. Então ele tem muitos negócios paralelos que um vai fazendo outro negócio com o outro. Olha, se bem que segundo o Lenin Sensitiva, nessa última frase que ele colocou nesse post, temos muitas coisas importantes para viver juntos, pode ser interpretada de outra forma. Neném. É. Ah, isso também é muito importante para viver juntos. Sim, era. Gente, quando é que a Lene vem aqui, hein? Então, gente... A gente fala dela todo dia. Todo dia. Temos que resolver isso? A gente tá falando mais da Lene do que da Luana Piovani. Tá esquisito isso. Estamos há vários dias sem Luana. Essa novelinha tá pausada mesmo. A Juiz abarrou. A Juiz abarrou. De fato, a Juiz abarrou. Por isso que ela não tá dando tanto assunto. Mas ela podia falar do Belo, da Ana Rick, sei lá, ela sempre se mete. Da sua opinião, da Vi. Do Davi. Da Mani. Verdade, da Mani. A gente podia conversar sobre esses assuntos colores. Ai, Lu, fala alguma coisa. Deixa a Pamela aparecer ali. Eu vou dar um recado e a gente vai se encontrar ou vamos para o Churras? Ah, depois eu te encontro lá fora. Fechou. Então, até já. Lá fora do Churras? Fechou. 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 Fechou.